E aí gente, tudo bom? Passamos com sufoco né querida? Passamos com sufoco pela tal da Costa Rica. Não foi fácil. E agora a gente vai enfrentar a Sérvia. Então eu vim trazendo pra vocês também um tutorial inspirado nas mulheres sérvias. E assim que fala, não estamos sabendo. Nas mulheres da Sérvia. Pronto. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é que quando eu comecei a pesquisar sobre elas, eu lembrei que eu sigo uma maquiadora muito conhecida de lá. Maquiadora de maquiagem artística chamada Mirjana Kika Milosevic. Ela é fantástica em maquiagem de ilusões de ótica. E antes de começar o vídeo eu queria muito indicar ela pra vocês também. Pra quem gosta de maquiagem, ela é uma pessoa assim, muito legal pra vocês seguirem. Muitas referências que eu achei sobre mulheres sérvias tinham muito a ver com guerra, né? Com a guerra em si. E eu achei também que são mulheres que tem uma referência muito... São sempre mulheres muito... Como se elas fossem agressivas, sabe? Elas têm a guerra muito dentro delas. São mulheres que bebem, fumam muito, que usam maquiagem pesada, que não são tão vaidosas com vestuário, mas são muito vaidosas com a maquiagem. Dizem que elas são muito supersticiosas e são muito patriotas, assim. Inclusive é muito raro você ver uma sérvia que se envolva com pessoas de outras nacionalidades. Elas são muito, sabe? Tipo, nosso sangue, é aqui que eu fico, só tô aqui. E eu me espantei porque elas são tão conhecidas pelas maquiagens mais fortes, mais poderosas. A maquiagem pra elas é uma coisa que é tão, assim, importante. Dizem que a prática de maquiar cadáveres começou lá. Porque, né, até na hora de ir embora, elas queriam estar maravilhosas, assim. Eu tenho gostado muito de fazer esse quadro, gente, de verdade. Porque eu tenho pesquisado coisas que eu nem imaginava que existia e eu tenho conhecido outras culturas de beleza. E tem sido muito interessante pra mim. Lógico que eu posso estar falando um monte de bobagem aqui. Isso foram coisas que eu achei na minha pesquisa. Pode ser que não tenha nada a ver, mas foi isso que achou que eu achei. E foram essas informações que inspiraram o tutorial de hoje da Sérvia pra vocês, tá? Então eu espero muito que vocês gostem e vem pro vídeo. Vamos começar? Vamos começar. Vou dar aquele zoom da misericórdia. Ó, paletinha, parte do brofo de sempre, para sempre, porque não acaba. Então eu vou continuar usando. Ó, vou pegar essa primeira cor aqui, que é a Cachemere. Essa aqui é a primeira. Pra selar minha pálpebra com ela, porque na verdade não vai ter muita cor. Vou usar ela aqui mais pra selar mesmo, só pra dar uma selada, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a licorice, que é a preta. Você não precisa ter essa paleta exatamente, mas é bom que você tenha um preto super preto. Senão eu acho que não vai criar um impacto tão legal, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer como se fosse um... Como se fosse não, a gente vai fazer um delineado, só que de sombra. E, gente, eu posso falar uma coisa, eu tô muito, assim, porque a Sérvia é o último jogo, assim, né? Que a gente sabe que o Brasil vai enfrentar. Daqui pra frente, comendo, porque o último vídeo... Ó, o último jogo... Quem me segue nas redes sociais... Ó, vou puxar um gatinho aqui. Uma sombra mesmo. Quem me segue nas redes sociais, se você não me segue, estão todas aqui pra vocês me seguirem. Viu, quem me segue lá, viu que eu quase tive o quê? Um AVC no último jogo. Passei mal, real. Passei muito mal. E aí, só que como a gente ganhou, tá de boa. Então, eu sei que a Sérvia é nosso último, mas a gente já tá bem na fita, né? Só que, querida, quem também tá bem na fita é a tal da Alemanha. É muito possível que a gente pegue ela. Eu tô com um pouco de medo. Agora, o que a gente vai ficar fazendo? Na verdade, tenha sempre em mãos um pincelzinho assim, ó. Ele não é um pincel de esfumar. Sabe esses pincelzinhos fuleiros, que você não sabe o que você vai fazer com ele na sua vida? Ele é todo assim, cagado, ó. Mas ele é bem mole. Ele é ótimo pra esse aqui que eu vou fazer agora, que é... A gente vai fazer várias camadas de delineador, de delineado, e vai ficar esfumando as pontinhas assim, ó. Com ele, porque ele não tem precisão nenhuma e ele não tem... Não tem nada esse pincel. Só que como a gente quer um visual mais trash, ele é ótimo pra isso. Entendeu? Porque a gente vai ficar sujando isso mesmo. Agora, a gente vai... Eu vou fazer mais uma camadinha. Vou fazer mais uma camada de preto. Gente, a intenção desse tutorial não é ficar certinho, não é ficar... Sabe? Não se preocupa com limpeza. Acho que com pele você precisa se preocupar, né? Que a pele esteja limpinha. Pra ressaltar a sua maquiagem. Mas essa questão do delineado deixa ele bem trash mesmo. Agora, eu vou pegar essa daqui, ó. Que é a Onyx, da paleta. Tá vendo? Ela é um cromado. Então eu vou pegar ela. Essa sombra, eu não entendo muito dela, porque ela não se mexe. Todas as outras esfarelam, né? Pra gente fazer... Mas ela não. Deixa eu dar um zoomzão, ó. Ó. Ela tem umas partículas de brilho. Que eu acho que deu todo o charme da coisa. Então eu tô indo com ela. Tá? Pra que esse olho tenha um charminho assim. Vou até dar uma esticada. Pronto. E agora a gente volta com aquele pincelzinho cagado. E espuma isso aqui de novo. Eu acho que não é tal do mundo que vai gostar dessa. Porque a gente tem muito... A gente é muito preso, né? A perfeição de maquiagem. A maquiagem muito limpa. A cut crease. Ah, essas coisas muito certinhas. E... Essa não é assim. Mas eu achei muito divertido fazer. Se libertem de padrões. Se divirtam com a maquiagem, sabe? É assim que ela fica mesmo. Mais sujinha. A intenção realmente foi essa. Tá? Aí... Aqui na parte de baixo. Eu vou colocar... Um lápis preto. Esse aqui é da Avon. Preto intenso da Avon. Todo mundo conhece, né? É a famosa. Então, ó. Aqui dentro. Vai vir um lápis. Elas têm bastante essa linha da Avon pretinha. E eu vou fazer aqui embaixo. Mas eu vou fazer pouquinho. Eu não vou fazer muito, não. Não vou fazer grosso, entendeu? Vou fazer menos. Aí o mesmo pincel que eu usei, o preto. Eu vou com ele aqui. Vou só dar uma... Geladinha. Agora. Acabou, gente. Maquiagem bem simples. Com super efeito. Rímel. Essa maquiagem pede muito, muito rímel. Foi a primeira maquiagem da minha vida que eu fiz duas camadas de rímel nos cílios inferiores. Porque eu disse que a gente vai colocar... Puxa, isso, né? Mas eu queria muita definição embaixo também. Então. E eu vou colocar duas camadas. Então aqui, ó. Segunda camada. Pra ficar bem power. Ó, tá vendo? Essa é a intenção. Desse olho meio Kim Kardashian, né? Ai, meio Kim Kardashian isso. Vou aqui com o meu cíliozinho poderoso. Que eu tô apaixonada por esse modelo. E volto pra gente fazer a boca. Voltei. De batom eu escolhi esse aqui. Que é um duozinho mate da Ruby Rose. Na cor 289. É uma coisa maravilhosa. Isso aqui é muito baratinho. Pigmentação maravilhosa. Muito apaixonada por isso. Ele tem duas opções. Ele tem o lado embala. E ele tem o lado líquido também. Ele vende lá na nossa parceira Boca Roxa. Pra quem mora em Salvador, é só ir em uma das três unidades. E dar o código 57, que é o meu código de desconto. Vocês têm 15% em dinheiro. 10% no débito. E 5% no crédito. É isso. E pra quem é fora de Salvador, não precisa se preocupar. A Boca Roxa já está fazendo o site dela. E vocês vão poder comprar com desconto também, tá? Vou usar a opção de bala hoje. Porque eu tô com a boca meio ressecadinha. Vou botar ele aqui. Ele é muito lindo. Nossa, minha boca tá um desastre hoje. E é isso, gente. Esse é o meu tutorial serve pra vocês. Me inspirei no que li, nas fotos que achei. Vocês viram por aí. Eu acho que o que vocês mais gostaram foi o suécio até agora. Mas eu digo pra vocês que esse aqui eu acho que é o meu preferido. Gostei muito de fazer ele. Tô muito feliz de estar fazendo isso com vocês. De vocês estarem gostando. Vamos ver se isso dá sorte pro Brasil. Se continua dando sorte pro Brasil, não é mesmo? Então é isso. Um beijo e fico com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!